E aí pessoal, olha eu aqui mais uma vez, o meu nome é Marcos, eu moro na cidade de Ribeirão Pires, só que hoje eu tô aqui em Santo André. Santo André faz parte do Grande ABC. É A de André, B de Bernardo e C de Caetano, região do Grande ABC. Ribeirão Pires faz parte da região do Grande ABC. Uns chamam de região do ABCD, porque inclui de Adema. São sete municípios, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra. E todas essas sete cidades fazem parte da Grande São Paulo. É aqui que eu moro. Bora lá pra mais uma promoção? Porque caçadores de promoções também é cultura. Promoção Passinívia. Seu Passaporte de Hidratação para o Inverno. A cada R$ 50,00 em compras online, você concorre a prêmios incríveis e ainda concorre a uma viagem com acompanhante no prêmio final. Cadastre-se e participe. E você completando missões online, você aumenta suas chances. Depois a gente vê quais são essas missões. Você pode ganhar até R$ 700,00 todos os dias. Toda semana uma mala com produtos Nivea para passar o ano. Uma viagem com acompanhante no prêmio final. E ainda, um floquinho Nivea de pelúcia. Para quem participar das missões online. Como participar, você compra R$ 50,00 em produtos Nivea. Pessoal, tem que ser online. Não pode ser em loja física, não. Cadastre a sua nota fiscal no site. Concorre a prêmios e deixa a sua pele hidratada. Cada R$ 50,00 em compras, você ganha um número da sorte. Quer aumentar as suas chances? A cada categoria diferente cadastrado, mais um número da sorte. Compras com produtos da categoria solar facial, mais dois números da sorte. E compras com produtos da categoria luminos, mais três números da sorte. Olha só quantas chances. Complete missões online e ganhe um floquinho Nivea de pelúcia. Poste uma foto no Instagram, usando Nivea com a hashtag. Promocão, passe Nivea. É igual a mais dez números da sorte. Basta postar uma foto. Poste um vídeo no Instagram, de sua rotina de hidratação, com a mesma hashtag. E mais dez números da sorte. Postar mais de uma foto ou vídeo, não dá mais números da sorte. Vamos às dúvidas? Qual o período de participação da promoção? Ela começou no dia 10 de junho e vai até o dia 8 de agosto de 2024. É uma promoção válida para todo o território nacional. Quem pode participar da promoção? Pessoas físicas, maiores de 18 anos. Participam dessa promoção, as categorias descritas abaixo. São 14 itens. Está tudo lá no site. O link sempre na descrição do vídeo ou no QR Code do lado direito da telinha. E se eu comprar um kit promocional, posso cadastrá-lo? Pode sim, mas você vai ganhar apenas um número da sorte. E eu posso cadastrar duas notas até atingir o limite mínimo de participação? Não. Tem que ser na mesma nota fiscal. No mesmo cupom online. Tem limite de cadastro nessa promoção? Sim. O máximo de 600 reais em produtos adquiridos. São muitas dúvidas. Aqui no canal eu passo apenas um apanhado geral da promoção. Maiores detalhes no site. E se você não encontrar a sua dúvida, você pode entrar em contato com o Fale Conosco. Não se esqueçam de ler o regulamento. Sorteio Vale Brinde e Vale Brinde 2. É por período participativo e você participando desde o primeiro período, você concorre a todos os outros? Olha que legal. É um prêmio por período, uma mala de viagem. Com 20 produtos, o valor de 1.900 reais. E o prêmio final, 50 mil reais pagos no PicPay. Prêmios instantâneos. São 600 créditos no PicPay de 100 reais. 60 créditos de 500 reais. E 60 créditos de 700 reais. Total, 720 ganhadores. E o Vale Brinde 2. Uma pelúcia em formato de floco de neve no valor unitário de 350 reais. São 350 ganhadores. Boa sorte para quem for participar. E valeu galera. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.